Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema, a terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado de belezas eternas pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Cruz e Souza é o autor do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo no estúdio do Canal Saúde o professor e escritor Godofredo de Oliveira Neto, autor de Cruz e Souza, o poeta alforreado, e Gilberto Araújo, doutor em literatura brasileira pela UFRJ. Estou aqui com Cruz e Souza, o poeta alforreado. E eu queria começar, como a gente começa os livros, os livros, os programas sobre os grandes poetas aqui no Ciência e Letras, que é falando da infância, para entender o quanto a infância desses poetas perpassa a futura obra. Nesse caso também, falar da infância de Cruz e Souza é entender que poeta ele vem a se tornar? É, exatamente. Quer dizer, a infância vai, de uma maneira muito evidente assim, mostrar futuramente o rasgo do Cruz e Souza, ou seja, entre a questão por ter sido criado por uma família abastada, quer dizer, de certo poder do exército branco depois, né, Marechal, branca, e o que moravam perto, ali no mesmo terreno da família, a família biológica. Ele foi criado ali em Florianópolis, né, Desterro, com essa família, o casal não tinha filhos, então o adotou um pouco como filho, mas os pais biológicos se mantiveram ali ao lado, enfim. Então, isso naturalmente... O pai ainda é escravo no início, a mãe é alfobiada no momento do casamento. É, quer dizer, isso eu acho que é inevitável que isso tenha criado, porque ele brincava com as crianças brancas, né, amiga do general, e voltava para casa, enfim, isso tudo, obviamente, vai criar uma loucura com a questão da cor branca, que ele... até um entendimento errado também, me parece, do próprio movimento negro, que durante um certo momento o estigmatizou como alguém que não gostava da sua cor, etc., da sua raça, do seu etnia, que foi um grande erro também, um equívoco monumental, assim, sociológico, escanalítico e literário, né, e aí vem a questão do simbolismo, que tem essa predileção pela cor branca, aí junta amor dele pelas louras, enfim, é uma confusão, mas me parece que é bem lembrada a questão da infância, tudo nasce dali. E aí eu fiz questão de mostrar, enquanto você falava, a fotografia dele, para mostrar essa negritude presente nesse poeta mesmo, né, e ele já falou no simbolismo, que a gente começar a falar também desse poeta tão inovador, que trouxe para o Brasil o simbolismo e o espanto que isso causou. É, e a infância que o Godolfredo destacou, eu acho importante a gente lembrar que ele nasceu no desterro, né, e acho que é um nome quase premonitório de tudo que passou na vida do Cruz e Sousa, que foi um desterrado da vida inicial até a morte, né, aquela morte trágica que a gente sabe da tuberculose dele, que ele volta o corpo no último vagão de um trem de cavalos, né. Mas a presença do simbolismo na obra dele é de fato fundamental, porque ele se tornou uma espécie de assento, de centro agregador. Então, o simbolismo é um movimento estranho no Brasil, porque ele é completamente descentralizado, você tem focos, né, no Santa Catarina, no Paraná, depois no Nordeste, e a vinda do Cruz e Sousa para o Rio de Janeiro, de certo modo, criou uma espécie de ponto de contato entre todos eles. E sobre essa presença do branco, né, que também está ligada à infância, é de fato isso é um traço comum no simbolismo, por um dado até físico, na verdade, porque a palavra simbolismo tem esse sim no início, que significa reunião, em grego. Então, por isso, os artistas do simbolismo sempre pretendiam encontrar questões gerais da humanidade. Então, por exemplo, um personagem representaria um ser humano como um todo. Então, dizer que o branco é a cor favorita dele, justamente porque o branco é a soma de todas as cores também, né, é uma tentativa de enxergar esse mistério na sua totalidade. Por isso, o simbolismo é a cor favorita tendo o branco. Aqui vai ler um trechinho só de Antífona, que é que abre Broquéis, que é um livro... Fundamental. Fundamental quando a gente pensa em literatura brasileira como um todo, não só em simbolismo, né. Só um trechinho para a gente também entender essa sonoridade, né, que é fundamental quando a gente pensa nessa poesia, né. Eles eram os, digamos, os revolucionários, assim, da época. Os simbolistas, né. É, porque a gente sempre entendeu, né, que é um pouco, assim, aquela coisa sofisticada, erudita, mas na verdade eram... tinham, assim, um compromisso de bater. E os simbolistas eram, de fato, os autores da transgressão, né, da oposição total. Então, a gente pode observar que, entre os fundadores da Academia Brasileira de Letras, majoritariamente há parnasianos. Nenhum simbolista conseguiu entrar. O primeiro foi o Pereira da Silva, mas já no século XX. E também, do ponto de vista geográfico, aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, os simbolistas sempre ocuparam as margens da cidade também. Você vê que Cruz e Souza morava em subúrbio, como vários outros, Hernani e Rosas, que hoje é completamente esquecido. Muitos viveram em subúrbios e morreram apagados também ali. E esse poema que você destacou, o Antífona, eu acho que, de fato, ele é central na obra do Cruz e Souza, não apenas porque ele é o primeiro poema, né, do seu primeiro livro oficial de poesia em verso, que é Broqués, mas porque ele é um poema apartado do conjunto do livro. Você vê que ele começa antes do livro. É uma espécie de iniciação. E você destacou também essa dificuldade nesse poema, por exemplo, de não ter um significado claro, mas pelo som você conseguir depender algo. Isso é decisivo na obra do Cruz e Souza e de vários simbolistas. Esse primeiro verso, por exemplo, ou formas alvas, brancas, formas claras, a gente percebe que esse desejo de expansão que aparece ali vem retratado por esse conjunto de ar, né, alvas, brancas, claras. E isso vai crescendo a tal ponto que esses três adjetivos, alvas, brancas e claras, formam um ABC, exatamente como uma espécie de guia expansional, que é a pretensão dos simbolistas. E isso não é por acaso, né? Muitas vezes parece que, por ser uma poesia mais ligada ao interior, isso é uma coisa que vem da inspiração. E deixa-se claro aqui, os vários críticos, que isso é um trabalho, uma labuta da palavra, né, para que isso apareça. E até porque essas questões ligadas às letras, à própria grafia dos poemas, isso tudo é muito pensado, né? No simbolismo, isso tudo é decisivo do ponto de vista até tipográfico. A organização dos livros é muito inovadora e acho que tem até no simbolismo um caso raro de poeta na literatura brasileira, que ficou famoso por não ter publicado livro nenhum, que é um autor chamado Estácio Florin, que ninguém lembra, que ele queria lançar um livro chamado Lua Cheia, em formato redondo e escrito também de maneira circular, e não conseguiu. Olha, se fez naquela época, né? Exatamente, de inovador, que acho que você tem aí nas mãos, que é o Rosa Mística. É um livro de 1900, do Júlio Afrânio, que era um pseudônimo do Afrânio Peixoto, e é um livro impresso em várias cores, isso no finalzinho do século XIX, é um ano do século XX, é impressionante. É, e eu vou mostrar aqui que a gente vai vendo, acho que consegue ver, né? Começa no preto, aqui a gente já está escrito em vermelho, aí vai andando vermelho, inclusive muda de tom. Exato. Mais tarde a gente vai para um roxo, um lilás. Coisa que você vai ver só nos anos 60 aqui, 70, né, aqui no Brasil. Isso é retomado nisso. Isso falou ali dessa maneira de escrever, que é um pouco estranha, né, dos simbolistas, mas havia o desejo de se encontrar uma linguagem atípica para um sentimento também atípico, né, como eles eram sempre apegados a uma sensibilidade quase doentia, então havia esse desejo de criar uma palavra nova para dar trato a esse sentimento inovador. Então, há até críticos hoje em dia que conseguem ver uma conexão entre essa escrita estranha do simbolismo e, por exemplo, as experiências do concretismo, de você também criar essas palavras novas ali para nomear outros aspectos. Não, eu queria mostrar só essa coisa da artista. Loucura, loucura. Pode lá isso ser, se tu vens dessa longínqua região desolada, lá no fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, criação dolorosa e sanguinolenta de satãs rebelados, dessa flagelada África grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos, tetricamente fulminada pelo banzo mortal, dessa África dos suplícios, sobre cuja cabeça, nirvanizada pelo desprezo do mundo, Deus arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições eternas. É terrível, eu fico arrepiado até porque ele falando dele, mas claro que eu não posso ser, não posso ser um grande artista porque venho dessa África, etc. Então, o negócio fica assim. E aí você me lembrou da epígrafe do Baudelaire, que o Cruçoso coloca aqui, em que ele fala justamente disso, né? Em algum momento eu tenho aqui isso traduzido, que eu acho que nos dá essa dimensão de como que é difícil para ele, dentro dessa estrutura em que ele nasce e convive, ser o grande poeta que ele era. E esse problema do negro na obra do Cruze Sousa, como o Godofredo falou, a crítica teve leituras muito rasteiras disso daí e muita gente pensa que Cruze Sousa teria se embranquecido e teria sido um escritor alienado, mas ao contrário, ele lutou abertamente pelo abolicionismo, fez inclusive palestras na Bahia, comovendo plateias e o traço da negritude na obra dele é sempre um problema. Então, não é nem o discurso efusivo de vou libertar todos os negros, mas também não é a da aceitação dessa condição passiva. E é exatamente, eu acho que é o primeiro poeta brasileiro em que a gente vê pós-abolição como é que essas marcas da escravidão estão entranhadas na psique do poeta. Porque você vê, por exemplo, em Castro Alves, o negro ainda é uma realidade muito coletiva. Você vê que o navio negreiro vê o abatroz de cima e observa aquela coletividade. Cruze Sousa é o negro por dentro, então é uma outra perspectiva. Dentro desse livro Vida, do Paulo Leminski, onde ele narra poeticamente biografias incríveis, além do Cruze Sousa também, ele fala de Jesus, ele fala de Bachot e de Trotsky, ele fala dessa diferença entre escrever sendo Castro Alves e escrever sendo Cruze Sousa. Mais sobre o poeta, o X de Negro, no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Sem ser letra, está de volta, conversando sobre Cruz e Sousa. Comigo no estúdio do Canal Saúde, Godofredo de Oliveira Neto e Gilberto Araújo. A gente falou aqui no bloco anterior sobre, vou usar um termo que não sei se se aplica, mas sobre a militância dele contra a escravidão, por mais que muitas vezes as pessoas queiram negar isso. Tem um poema aqui chamado Escravocratas. Ó, trânsfugas do bem que sob o manto regio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo, viveis sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cagado tranquilo. Eu rimo de voz e cravo-vos as setas ardentes do olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos a espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútilo sacrário, no tímpano do ouvido, audaz me não soar. Eu quero um rudiverso altivo, adamastórico, vermelho, colossal, distrépito, gongórico, castrar-vos como um touro, ouvindo-vos urrar. É terrível, né? É de uma potência, né? É de uma maravilha. Como dizer que ele não... E normalmente você vê que quando ele associa figuras do poder, ele utiliza animais que são desprezados pela tradição lírica, né? Parece um cagado aí, até por semelhança fônica, uma palavra desagradável dentro do português. E aparece muito também o sapo, que é uma figura comum demais na obra do Cruz e Sousa e de vários simbolistas, né? Tem um conto chamado Sapo, de um outro chamado Gonzaga Duque. Tem uma novela inteira chamada Sapo também. Então, é esse animal, o objeto, que de certo modo incomoda a ordem estabelecida. Mas que volta depois lá no modernismo, né? Volta exatamente, Sapo de Manoel Mandeira. E é interessante ver isso, né? Quando a gente vai olhando assim, por mais que muitas vezes sejam movimentos que convivam, né? A gente que depois olha de longe e vai organizando assim. O simbolismo, que não era, não estava no poder de então, como o panasianismo estava, é resgatado pelo modernismo, né? É importante a gente lembrar disso, né? De como que essas coisas andam. É uma relação conflituosa que o modernismo teve com o simbolismo. Porque, na verdade, há várias sementes modernistas, quer dizer, pré-modernistas na obra simbolista, mas depois alguns tentaram apagar isso daí, como se fosse uma inovação só da Semana de Arte Moderna. E um aspecto que eu acho que o Cruz e Souza têm uma relação forte com o modernismo é justamente na configuração do verso. Porque se a gente olhar, por exemplo, o Antífora, que lemos no outro bloco, você tem estrofes inteiras, só com frases nominais. O primeiro verbo aparece quase na metade do poema. Na décima nona. Exatamente. E isso é um traço que aparece na obra do Mário de Andrade, que ele vai definir como verso harmônico, né? Esse que é feito do choque de estruturas, que não tem esse discurso fluido. Então, os panasianos ainda eram, em certa medida, antiquados nessa fluidez discursiva, enquanto o simbolismo criava esses choques intensos na composição. Eu estou aqui de novo com o seu livro Cruze de Souza, o Poeta Alforreado, você também é filho do desterro? Como ele? Quando ele falou, eu digo, pô, não é todo mundo. Porque você já é filho de Florianópolis, que é um outro momento dessa mesma terra. Não, porque eu ia dizer, justamente em Florianópolis, quer dizer, a colônia alemã, a primeira colônia alemã no Brasil foi no final dos anos 20, 1827, no continente que chamam, quer dizer, em Florianópolis, já no continente. Colônia alemã, essa colônia alemã, ela não vingou. Então, na época do Cruze de Souza, quer dizer, jovens oriundos dessa colônia eram muito pobres e iam se prostituir no porto, que era um porto, sempre foi um porto de passagem importante para os navios que iam para Buenos Aires e Montevidéu. E, ou seja, Cruze de Souza, naquele momento então, do ponto de vista dos traços sociais, ele estava acima das alemães. Mas isso é para complicar ainda mais a história com o branco, quer dizer, na verdade, era alemã, quer dizer, homem todo, mas enfim, estava abaixo dele socialmente, né? Então, é uma coisa que não está clara na história do Brasil, mas é isso. E ele também era muito maltratado. Claro, exatamente. Por causa desse preconceito todo. Pois é. E dessa, com muitas aspas, ousadia dele se transformar no grande homem intelectual que se transformou, porque isso era negado, né? O Leminski deixa claro isso também na biografia dele, né? Como isso era negado às pessoas de cor negra, como se as pessoas de cor negra fossem só do braçal e a intelectualidade fosse privilégio dos brancos. E é interessante que tem uma frase que o Fritz Miller, ele manda, tem uma frase que ele manda o exemplo do Cruz de Souza para demonstrar como essas ideias racistas eram, porque eram dominantes, como elas eram uma falácia, né? Exatamente. É, o Fritz Miller. Agora, ali tem um problema de data, assim, o Cruz de Souza teria sido aluno, né? Mas, aparentemente, essa data não bate, ele não se trata dele. Olha, é. É, o Iapanan Soares acho que fala disso aí também, né? Não é, não é, não é, ele manda no mesmo, exatamente, poderia ser, quer dizer, dá. E lembrando que ele também escrevia prosa, né? A gente tem aqui essa belíssima edição que o Gilberto nos trouxe de Evocações de 1898. Já é póstuma, né? Já é póstuma. O Cruz de Souza só conseguiu ver três livros dele publicados, aquele primeiro, esquecidíssimo, que é a Julieta dos Santos, uma reunião de poemas que ele e três amigos fizeram, depois Missal e Broquez, o restante todo é póstumo. E foi bom você ter destacado aí a ideia da prosa, porque esse é um gênero que prolifera com muita intensidade no simbolismo, que é justamente o poema em prosa, né? Essa configuração estranha que, ao mesmo tempo, é uma rebeldia contra o poema metrificado, mas que também não tem uma história narrada como um conto ou uma novela, é uma forma extremamente ambígua, né? A meu ver, ela é uma espécie de caminho para chegar ao verso livre, né? Um pouquinho depois. Eu mostrei aqui agora a Julieta dos Santos, que é uma raridade também que você trouxe para nós aqui. Cruz de Souza, Virgílio Várzia e Santos Lostada. É, simbolistas esquecidos. E, sem dúvida, Cruz de Souza, ele é a síntese desse movimento, né? É o grande nome. E essa ironia que eu acho fantástica de ser justamente um menino que veio da senzala, e que, quando era menino, era completamente reverenciado, porque era bonitinho ver aquele menininho preto falando nos saraus, mas que, quando cresce, começa a ter negada a participação dele na dita sociedade e tal, até que, graças à genialidade dele, ele consegue, com muitas amizades e com muitos admiradores, conseguir um seu lugar, não o lugar, claro, que merecia. Mas é interessante ver, né, como essa hipocrisia rondou a vida dele o tempo inteiro. Agora você vê ele sempre, na verdade, ele vai casar sempre com negros, né? Isso, a gavita, né? A gavita, é sempre, quer dizer, ou seja, isso também é um dado, assim, importante, no sentido de dizer, bom, casa com quem quiser, né? Mas, enfim, ele casava com negros, quer dizer, casava relações com negras, né? E a gavita, que teve esse momento de loucura, que também é fundamental, que ele esteve ali do lado dela, tem um poema chamado Mudez Perversa. Que mudez infernal teus lábios serra, que ficas vago pra mim olhando na atitude da pedra, concentrando, no entanto, na alma convulsões de guerra. A mim, tal fel, essa mudez encerra, tais demônios revés a estão forjando, que antes tivesse morto, desabando sobre o teu corpo grossas pás de terra. Não te quisera nesse atroz e sumo mutismo horrível, que não gera nada, que não diz nada, não tem fundo e rumo, mutismo de tal dor desesperada, que quando vou medir com o estranho prumo da alma, fico com a alma alucinada. É lindo. Tem um outro poema em prosa dedicado também à loucura dela, chamado Balada de Loucos. É um poema lindo, que tem evocações, né? Que são os dois caminhando à noite, assim, sobre as estrelas. É um poema muito forte, em prosa. É interessante, né? Porque a gente falou aqui que o simbolismo, muitas vezes, ele abre mão do sentido em função da musicalidade, da cor, de outra forma de ver, mas também tem muita clareza em determinados poemas, né? Não dá para a gente também achar que ele se resume a uma coisa só, né? Agora, você vê, assim, a coisa dramática, um dos diagnósticos médicos da loucura da gaveta é fome. Fome? Fome. O que deixa clara a miséria com que eles viviam em determinado momento. Os filhos morreram também de nanição, tuberculose, alguns, né? Quatro filhos, né? Dois morreram com ele em vida. Um pequenininho, exatamente. Um pequenininho. Depois, um póstumo. Um póstumo. E um filho que ele não conheceu, que teve filho, que gerou o único neto. Que teria ficado com a biblioteca, uma história um pouco apagada, né? Confusa, né? Tem aqui umas curiosidades. Dança do ventre. Torva, febriu torcicolosamente numa espiral de elétricos volteios. Na cabeça, nos olhos e nos seios, fluiam-lhe os venenos da serpente. Ah, que agonia tenebrosa e ardente! Que convulsões, que lúbricos anseios! Quanto a volúpia e quantos bamboleios, que brusco e horrível sensualismo quente! O ventre, em pinchos, empinava todo como réptil, objecto sobre o lodo, espolinhando e retorcido em fúria. Era a dança macabra e multiforme de um verme estranho, colossal, enorme, do demônio sangrento da luxúria. A questão carnal muitas vezes está presente também em vários dos poemas dele. Isso é essencial dizer, porque muita gente acha que simbolismo só tem espírito e falta matéria, né? Mas, ao contrário, são poemas dotados de grande intensidade corporal. Às vezes com um problema, né? Assim, um certo sentimento de culpa muito forte. Mas eu me lembrei agora de um outro texto dele chamado Mater, que eu acho que para quem estuda psicanálise é alguma coisa incrível. Porque conta a história, ele é narrado pelo Cruz e Souza, assistindo ao parto, supostamente, do seu último filho. Então, ele está vendo a gaveta parir e naquele momento ele olha para a mulher e encara simultaneamente como esposa e como mãe. E o filho se torna um espelhamento dele próprio. Então, você vê que é quase a cena do complexo de Édipo. Você tem ali sensualismo, culpa, tudo isso muito misturado na obra dele. Essa movimentação dele, assim, às vezes, essa irregularidade, né? Também pode ter criado uma dificuldade na crítica. Eu acho que há momentos muito bons, outros menos bons, enfim, como todo mundo. Como toda obra, né? Mas, enfim, nele, naturalmente, havia uma... O Zé Veríssimo, por exemplo, foi de uma dureza com a obra dele, né? E o Tristão da Taída, depois disso, não, isso foi uma das piores páginas da crítica literária brasileira, foi essa crítica do Zé Veríssimo ao... A crítica que... Criticando a crítica, né? Que é importante que isso aconteça, porque muitas vezes, também, os momentos históricos que as pessoas escrevem sobre o que é escrito também é importante, né? O único crítico que, de fato, ali, entendeu um pouco o Jesus foi o Nestor Vitor, que era amigo dele e foi quem, depois, cuidou dessas edições póstumas aí, junto com o Saturnino de Meirelles. E nessa obra completa, que tem cartas que ele manda para o Nestor, né? E é interessante nessas cartas aí, porque você vê que é um estilo de escrita completamente diferente da poesia dele, né? Porque você vê que, por exemplo, Machado escrevendo carta em romance tem semelhança, mas Cruz de Sousa é completamente distinta, quase como se fosse uma persona mesmo, né? É, e tem várias cartas belíssimas aqui. Meu Nestor, não sei se estará chegando realmente o meu fim, mas hoje pela manhã tive uma síncope tão longa que supus ser a morte. No entanto, ainda não perdi nem perco de toda coragem. Há 15 dias tenho tido uma febre doida devido, certamente, ao desarranjo intestinal que ando. E aí você falou na questão da fome, né? E a gente começa a ver como, hoje em dia, a gente olha para o poeta, mas que vida difícil muito. Que vida difícil, né? Santa Catarina foi muito marcada pela Guerra do Paraguai. E o coronel, pai Cruz de Sousa, Guilherme Marechal, esteve na Guerra do Paraguai, teve um cargo importante, etc., né? E quando a Guerra do Paraguai acabou, o Cruz de Sousa tinha 9 anos. Mas vários pais dos seus amigos, amiguinhos, morreram na Guerra do Paraguai, né? E é estranhar que não há uma citação sequer sobre a Guerra do Paraguai, alguma coisa. Dois fatos sempre me chamaram a atenção. Esse, que ninguém, que ele não toque nisso, porque era questão assim, moeda corrente na cidade de Esteu. E a outra é o seguinte, ali perto também é a questão dos índios. Ali, até hoje, Florianópolis, uma terra do tabuleiro, tem uma floresta muito densa, sempre teve problemas, assim, com os índios e a colonização e a profissão de bugreiro. Era uma profissão, qual era a profissão de bugreiro? Matar índio. Uma coisa assim, hoje matei 20. E essa questão, também o Cruz de Souza passa ao largo, né? Mas você vê, essas questões, então, podiam ser... A questão da mulher também, né? O Viratã Brasil... Brasil, Viratã... Machado. Machado. Lembra sempre que no Machado, até o Machado já lutava um pouco pela participação, estranhava a não participação feminina, etc. Daí, essa, entre aspas, alienação, mostra, no fundo, uma... Aquela história que você falou de psicanálise, né? Dessa história, quer dizer, aquilo que está recalcado, né? Não falar claramente, assim como a crítica da alegritude, mas falando, como a gente detectou aqui, mas é certa dificuldade, na verdade, era sempre uma razão, assim, uma manifestação óbvia, para quem quiser ler, da raiva do racismo, né? É, e é interessante quando a gente se debruxa sobre a obra dele, ver como a gente está falando de Brasil, está falando de poder, está falando de poesia, está falando de beleza, está falando de toda essa gama que um grande poeta, um grande escritor como Cruz de Souza nos permite falar. E que se fale cada vez mais dele, que Cruz de Souza volte a fazer parte das nossas escolas e seja apresentado de uma maneira interessante para que a gente possa se reapaixonar pelo coeta. E edições também, né? Precisam ser feitas. Exatamente. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco. Salve, Cruz de Souza. O programa Ciência e Letra é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço é eletrônica canal.fiocruz.br. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Para entrar em contato com a editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br barra editora ou ligue para 21 3882 9007. A gente se vê no próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri